Oi, nós estamos aqui na região de Manguinhos, Serra, Espírito Santo Mostrar pra vocês aqui um pouco dessa região e deixar o registro aí pra quem quiser passar férias Manguinhos é bem extenso, emenda já com aqui do lado bicanga Tem mais ou menos as mesmas características e pro lado de cá, aqui vai pra Jacareípe, Nova Almeida Muito bem, aqui ó, a região, vamos dizer assim, o centro aqui de Manguinhos Aqui faz parte, né, como eu já disse, do município de Serra E o padrão aqui das casas e do vilarejo aqui, vamos dizer assim, é esse, ó Tranquilo Aí a placa Certo Parte das ruas aqui são calçadas E parte É... é de terra mesmo A rodovia ES-0010 está a uns... 2km aqui É... o que mais? Manguinhos está a cerca de uns 30km de Vitória Então é uma região de fácil acesso, daqui você pode ir a Vitória, pode ir conhecer a área histórica da cidade É... Conhecer as praias aí de Vila Velha, da própria Vitória E também pode subir, né, e não está tão longe também de Guarapari, cerca de 100km 100, 100 e poucos quilômetros de Guarapari Então dá pra ir também Vamos ver aqui Gostei aqui, bem... A região está bem limpinha, né Está... Tranquilo É... aí, ó Aqui aluga-se muitas casas Muitos... Sítios, né Ranchos, tem coisa bacana aqui Gostei da prefeitura ter feito isso E cercado essas áreas Pra preservar aí a vegetação litorânea E aí está o mar Em Manguinhos O tempo hoje não foi favorável aqui pra nós Em termos de sol Mas tem gente que não está nem aí, né O surfista ali, por exemplo, está se aproveitando Aqui, ó A gente pode perceber ao fundo, lá longe A... Uma embarcação, provavelmente, ela está indo pro porto de Tubarão Da Vá do Rio Doce Bem no meio do vídeo aí, ó Aqui A areia não é clarinha Ela tem essa tonalidade, ó Tá certo? Meio avermelhada E por isso o mar também, né Vai refletir isso aí Mas completamente natural E não tem nada a ver com banho Então é isso Eu vou dar uma caminhada aí Dar sequência aí em alguns pedacinhos do filme Nas redondezas aqui E deixar o registro aí pra vocês Recomendo a região de sossego Tranquila, boa Nós estamos um pouco fora de época Aqui, princípio de dezembro Então por isso está bem vazio Mas essa região inteira lota também Aí nas férias A gente percebe pela estrutura que o lugar tem, inclusive, pra receber turistas Ok? Vamos lá Deixa eu ver se é o fraco Aquele Surfista ali Pegando alguma onda Ele já pegou bastante aqui Deve estar descansando um pouco por agora Ou esperando ondas melhores, né? O mar parece que deixou de Dar as ondas favoráveis a ele Vamos ver aqui um pouco do centro aí de Manguinhas O pessoal está movimentando Deve ter uma feirinha daqui a pouco aqui na região, viu? Ali no meio, na praça Bacana 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 A applaudida Bacana Parada Bacana Vamos lá. 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 Vou pegar esse caminho aqui. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL